Olá pessoal, queremos apresentar os nossos patrocinadores. O nosso primeiro patrocinador é o Objetivo Ambiente Sob Medida. Fez toda a parte dos móveis planejados e também a nossa decoração. E a Karen está nos representando aí o Objetivo Ambiente Sob Medida. Nosso segundo patrocinador é a Invista Imóveis. Eles trabalham com locação e venda de imóveis. Então, casas, apartamentos, pode chamar o Ayrton e o Cássio que eles vão atender vocês. A Karen investimentos, toda a parte de investimento, renda fixa ou renda variável, é só chamar o Gabriel, que ele vai marcar uma reunião e atender vocês, tá bom? A Don Juan, moda feminina e masculina, roupas de ótima qualidade, inclusive está me vestindo hoje. Nosso próximo patrocinador é a Service Contabilidade. Toda a parte de serviço financeiro e contabilidade é só chamar a Service Contabilidade. Segurança financeira para a tua empresa, né? Isso aí. A Movie Art Cinema, para ir ver aquele filminho, chama a galera e vai para a Movie Art. Eu adoro um filmezinho no cinema e é ótimo. A Pipoquinha. A Dio Telecom, Internet e Telefonia. Toda a nossa internet aqui é da Dio, né? Então, toda a transmissão aqui que a gente faz é com qualidade e é da Dio. Sebilar, né? Toda essa questão de segurança, alarmes, né? São credenciados em teu braço. Então, Sebilar para a segurança na tua casa e teu estabelecimento. E a Petrus Coffee. Aquele cafezinho, uma torta, o lanche está garantido. Muito bom mesmo. Cento Milha, né? Agência de Marketing, né? Fez toda a produção aqui do podcast, né? Toda a parte de marketing digital, né? É com a Cento Milha. A minha Rádio é Massa. Isso aí, a Rádio do Ratinho, né? É. Chamo o Marcos, fazer tua propaganda na Rádio Massa. Então, toda aqui em Nova Prata e também em Bento. SIC e a CDL e a Cinde Lojas, tá? São nossos apoiadores, né? Eles apoiaram. Vai ter o nosso evento também, né? No final da temporada, estamos preparando um grande evento, né, Juliana? Isso aí. Agora, fiquem com o nosso episódio. E não se esqueça de se inscrever no canal, né, pessoal? E aí, pessoal? O primeiro especial aqui do Centro Podcast. E hoje a gente tá com o Bruno Guedes. Se apresente, Bruno, pra nós. Primeiramente, eu queria agradecer, Julio, pelo convite. Eu acho que Nova Prata precisa disso, né? Precisa de um espaço desses pra... Não digo nem descobrir novos talentos, mas sim, tipo, ter essa troca, né? Essa troca de conhecimento, vir aqui, se apresentar, se expor e mostrar, né? O que faz dentro da cidade que Nova Prata... Como sempre, né? Eu morei aqui em Nova Prata 15 anos atrás. E agora eu voltei e, assim, a Nova Prata me recebeu de braços abertos. E eu tô muito feliz que eu vi, assim, uma cidade, assim, totalmente diferente. Totalmente diferente. Cresceu muito, muito, muito. Eu era da área de direito, né? Agora eu tô na área da moda. E eu sempre imaginei que eu não fosse me encaixar, né? Na área da moda em Nova Prata, né? Na uma cidade pequena do interior com... Porque Nova Prata tem que ser 27, 28 mil habitantes. Isso aí, mais ou menos isso. Então... E esse tempo que eu morei fora, morei em Floripa, morei em São Paulo. Sempre trabalhei com moda. Me formei na Universidade de Belas Artes em São Paulo como consultor de imagem e estilo. Então, fiz vários outros trabalhos. Trabalhei com o S. Big Brother, produção de style. Trabalhei na loja da Lona Piovani. Então, assim, fiz muita coisa fora. E daí, quando eu me vi voltando pra Nova Prata, eu achei que ia ser, assim, uma diferença exorbitante, assim. Mas daí veio a Dom Juan, né? Que é uma loja nova. Que é uma loja conceito que a gente tá apresentando pra cidade. E eu trouxe toda essa minha experiência pra passar pros nossos consumidores, pros nossos clientes aqui da cidade. Então, nós somos uma loja, uma franquia, né? Nós somos uma franquia da Dom Juan. Que Dom Juan, todo mundo, a maioria das pessoas conhecem, né? Como uma loja específica só pro público masculino. Hoje, aqui em Nova Prata, a gente tem pro público masculino e pro público feminino. E o público feminino... O nosso produto pro feminino é um produto totalmente exclusivo. Então, a gente trouxe pra Nova Prata marcas e peças exclusivas. Marcas que não tem na cidade nem na região e peças exclusivas, né? E que é um diferencial, na verdade, Dom Juan. Que é um diferencial, exato, exato. E o que eu notei é a questão da Dom Juan quando eu cheguei. A questão do atendimento, né? Já desde o momento que o cliente entra na porta, o atendimento é diferenciado, né? Então, vocês prezam muito pra questão do atendimento personalizado. E também a questão das peças, que eu vi que são cada peça linda. Eu acho que todo comércio, acho que qualquer estabelecimento... Eu acho que qualquer profissional, ele acaba cativando o seu cliente através do atendimento, né? Em tão pouco tempo, a gente teve uma aceitação na cidade, assim, exorbitante. Foi incrível, assim. E a gente quer realmente, né? Eu acho que todo e qualquer profissional, qualquer estabelecimento que tu vai colocar hoje, né? Pra trabalhar, tanto no varejo, até um consultório dentário, enfim. Tem que ter o diferencial, né? Quando a gente abriu a loja em dezembro, a gente pensou, a gente abre em dezembro ou abre em janeiro? Que daí em janeiro a loja vai estar completa. Em dezembro, a loja vai estar se estruturando. Não, vamos abrir em dezembro, vamos pegar o fluxo de dezembro. Se apresentar pros nossos futuros consumidores. E eles já iram nos aceitando aos poucos. Porque a gente quis trazer, né? Tudo isso. Então, assim, eu sou formado em consultoria de imagem e estilo. E a gente trouxe pra dentro da loja isso, né? Prestar uma consultoria de imagem e estilo pro nosso consumidor. Pra sim se tornar algo exclusivo na cidade, entendeu? Então, a gente trabalha, assim, a gente marca horário com o cliente. Ou na parte da manhã, ou na parte da tarde. Ou, Bruno, vou trabalhar, vou sair do escritório sete horas. Não tem problema, a gente marca das sete às oito. Então, a gente realmente quis trazer pra cidade, dentro da loja, uma experiência. Trazer o cliente pra viver uma experiência. É uma coisa personalizada, né? Exato. Uma coisa pensada pra cada cliente, né? Eu vi a questão do atendimento. Quando tu foi escolher as roupas lá, né? Eu cheguei lá e pensei assim, pá, qual que é o meu estilo? Tu bateu o olho, né? E já viu, ó, isso aqui encaixa, vai lá, veste. E aí volta, ó, não, isso aqui não ficou legal. E aí, no caso, já pegou, já mudou completamente o meu estilo. Quando eu olhei, eu disse, eu me gostei no momento que eu olhei no espelho. Tu entende? Quando tu se gosta. E foi tu e o Bruno, né? Isso. Tipo, estilos totalmente diferentes. Isso aí. Totalmente diferente. E tu bateu o olho e viu que naquele estilo, né, encaixava pro Bruno. Exato. E tinha um outro que encaixava pra mim. Exatamente. E tu soube separar, não pegou simplesmente, ah, toma aqui, uma roupa aqui, pá, coloca e coloca essa outra. Tu pensou o que que era pra cada um, né? Exato. Mas tu tem que ter o feeling. Exato. Aquela questão do que tu trouxe do profissional teu, né? Pra dentro da loja. Pra implementar dentro da loja, exato. Isso é tanto pro masculino quanto pro feminino. A mulherada, ela já tá mais aceita a viver esse tipo de experiência, né? Então a mulher, ela aceita com muito mais facilidade. O homem, ele já não aceita. Porém, o homem hoje tá super, super se modernizando, né? Aberto mais, né? Aberto, exatamente, entendeu? Ou por causa da mulher, ou por causa do... Pra acompanhar mesmo, né? Porque tudo se modifica, né? Eu vou dar um exemplo. Um escarpão bico fino, né? Que é do público feminino. O escarpão bico fino, ele é desde os anos 70, 80. Se usa ainda bico fino? Se usa. Mas não aquele. Ele se modernizou, entendeu? E é a mesma coisa o homem. O homem, ele acaba se modernizando, né? E aqui, na cidade, a gente teve uma aceitação boa do público masculino também. Porque eles queriam se encaixar nesse perfil. Só que eles não encontravam o produto perfeito. Que se encaixava pra ele. Que se encaixasse pra aquele momento. E desde a questão do atendimento. Exato. Porque, vamos dizer assim, tu chega numa loja. O homem, eu falo por mim, né? Às vezes o homem, ele vai pouco numa loja. Pega a questão de comparação, né? A questão da mulher e a questão do homem. O homem, às vezes, tem muita resistência de ir pra loja, né? Porque, vamos dizer assim, o homem compra menos roupa que a mulher, tá? Mas quando o homem vai comprar roupa, ele já quer comprar tudo de uma vez só. Pra não precisar voltar. O homem, geralmente, ele faz duas, no máximo três compras ao ano. E a mulher, não. A mulher quer novidade. A mulher já vai com uma pegada. Eu quero uma novidade esse mês. Eu quero tal festa. Eu vou tal jantar. Então, ela já, vamos dizer assim, é mais propensa, no caso, né? A ir mais vezes. E o homem, ele tem uma resistência. Mas quando chega uma pegada do atendimento personalizado, uma coisa mais exclusiva, que ele se sinta mais à vontade, e aí acaba tendo mais aceitação, né? Do público masculino. Sim. Porque quando vê, tu chega numa loja, tem cheio de atendente lá. Aí o homem, tipo, vê lá uma pessoa, não sabe nem o jeito de apresentar a peça, né? Simplesmente, às vezes, tá lá. Às vezes, tem lojas que não tem uma coisa personalizada. Vão estar peças, vamos dizer assim, mais repetidas e tal. E na Dom Juan, eu já vi que é uma pegada diferente. Sim. Peças selecionadas, atendimento exclusivo, a pessoa se sente mais à vontade. O masculino, a gente trabalha do casual, do casual até o mais formal. Casamento, formatura, padrinho. Então, assim, a gente trabalha, o masculino é muito completo, muito completo. A gente tem slide, que é chinelo, até o smoking, entendeu? Gravata. Então, a gente tem do casual até o mais formal possível. E a gente presta essa consultoria também. A gente teve um casamento que a gente prestou essa consultoria para o noivo também. Então, a gente foi, horas antes do noivo entrar na igreja, a gente foi, prestou essa consultoria. Vestiu ele, conversou com ele. E fora isso, a gente teve três, quatro provas do terno dele. Antes dele realmente fechar a venda, porque é um momento especial, é um momento único. Um momento único. E tu tem que ter esse cuidado com o cliente, entendeu? Então, é isso que a gente da Dom Juan, eu e as meninas, a gente preza por isso. Então, ter cuidado com o nosso cliente, entendeu? A nossa cliente mulher também, ela tá nessa pegada de ter a cartelinha de cores, né? Então, análise cromática, hoje, a maioria da mulherada anda com a cartelinha de cores na bolsa também. Então, tu tem que ter mais ou menos uma noção do que oferecer, né? Na cor certa, pra poder encaixar pra aquela cliente, entendeu? E a leitura, né? Então, assim, a fazer aquela leitura. Quando tu faz a leitura do cliente, tu acaba entregando pra ele, não só um produto, mas sim o atendimento completo, uma consultoria completa, entendeu? É, e a questão assim, ó, o que que eu vejo na hora de se vestir? Que essa preocupação começou a, vamos dizer, subir a régua. As pessoas começaram a ficar mais exigente, né, nessa parte, tanto o homem como a mulher. A mulher sempre foi uma coisa mais, sempre mais cuidadosa em relação à roupa. Sempre se vestir bem antes de, pra trabalhar. Não é tipo, ah, só vou fechar um negócio, tem que tá bem apresentado. Não, anda normalmente bem apresentado, melhor que o homem. Só que o homem agora começou a despertar esse feeling, a dizer, ó, eu tenho que me preocupar com a roupa, que a roupa vai me refletir na hora que o cliente tem, bate o olho em mim. O que que eu tô passando? E aí, eu queria ver contigo. Como que funciona isso? Realmente, vamos dizer assim, acontece isso? A primeira vez que tu olha, vai refletir o conceito da pessoa dentro da cabeça? Se a gente pegar o público masculino e o público feminino e for afunilar isso, a gente cai na imagem não verbal, entendeu? Daí a gente exclui feminino e exclui masculino. A gente cai na imagem não verbal, que é o quê? É a nossa vestimenta, é a nossa primeira imagem. E a nossa primeira imagem, a nossa imagem não verbal, que é como a gente se apresenta, ela é lida em sete segundos. Tu faz o quê em sete segundos? Não deu tempo nem pra falar nada. Então, mal tu levanta, mal tu vai cumprimentar alguém, entendeu? E a pessoa já... Já fica. Já fica ali no teu inconsciente, entendeu? Então, assim, a nossa imagem não verbal, ela é lida em sete segundos. Entendeu? Então, em sete segundos, tu não consegue fazer nada. Então, tu precisa sim estar alinhado com isso. Entendeu? Tanto o homem quanto a mulher. A mulher, ela anda com a cartela de cores, né? Ela faz a análise de coloração, ela anda com a cartela de cores na bolsa. O homem, ele não vai fazer uma análise de coloração. Existe sim a análise de coloração pra homem, mas assim... Não chega nem perto, né? De 10 ou 1 faz, entendeu? Agora, nós consultores, que estamos do lado de cá, a gente precisa sim estar preparado pra atender esse homem também, entendeu? Então, você já tem 80% do público feminino e 20% do público masculino. Então, esse homem, ele vai se comunicar mais com o público feminino do que com o público masculino. Ele precisa estar convidativo, entendeu? E aí, tu tem que pensar isso por ele. Exato, ele tem que estar convidativo, ele tem que estar interessante ali em cima, no palco, falando. A vestimenta dele tem que casar com a oratória, entendeu? A imagem não verbal tem que estar completa, entendeu? Não adianta ele falar uma coisa e representar outra totalmente diferente, entendeu? Uma pessoa que vai falar sobre investimentos, ele não pode estar com uma camiseta, uma calça jeans e um tênis Nike, entendeu? Sim, sim. Ele tem que se comunicar com o público que ele quer atingir, no caso. Exatamente, entendeu? Então, se ele tiver com uma calça social bolsofaca, um sapato social e uma camisa, ele vai estar sem o blazer, sem o terno. Ok, mas que cor de camisa que ele vai usar, entendeu? Daí, tem que pensar na cor também. Ele vai estar todo de preto? Aonde que vai ser esse lugar? Como é que vai ser o fundo? O fundo é preto, o fundo é branco, o fundo é colorido, entendeu? Então, tem que se pensar em tudo nisso. A mulher, ela já vem mais ou menos com uma ideia formada. Porém, ela ainda necessita de um profissional que auxilie e direcione ela. O homem, não. O homem, se não tem um profissional que ajude ele por trás dessa imagem, ele só quer uma roupa pra dar uma palestra, entendeu? E pode ser que essa palestra, esse evento, tipo, muda a vida dele, entendeu? Então, a gente não sabe quem a gente vai encontrar, entendeu? Nesse meio tempo, nesse caminho, nessa palestra, nesse evento. A gente pode encontrar alguém que pode mudar a nossa vida, entendeu? A gente pode encontrar... Por isso que a gente tem que estar bem vestido. Exato, melhor. A gente pode encontrar a oportunidade da nossa vida, aonde a gente vai estar, entendeu? No evento que a gente vai estar, na ocasião que a gente vai estar, na palestra que a gente vai estar. E é assim, Bruno, uma das coisas que eu queria, apesar de ser um atendimento personalizado, ver cada pessoa para cada evento, cada ocasião, eu queria que tu passasse para o pessoal que está escutando em casa, uma dica, tanto para o público masculino, como para o feminino, tanto o homem ou a mulher de negócios, para se vestir bem, para chegar apresentável, para fechar um negócio, para estar trabalhando também, tanto na empresa, né? Julião, eu acho que serve para o público masculino e para o público feminino, serve para os dois. É o que eu sempre falo para as minhas clientes. Você tem que, primeiro, entender qual que é o seu estilo. Depois que você entender qual que é o seu estilo, você precisa respeitar a ocasião e o ambiente que tu circula. Então, assim, sabendo o teu estilo e respeitando a ocasião, respeitando o lugar que tu circula, o âmbito profissional que você circula, já é o essencial. Então, assim, Bruno, foi muito boa essa conversa, tá? A questão da Dom Juan é um dos nossos patrocinadores. Eu adorei estar lá na loja, tá? É uma empresa que eu busquei, vamos dizer assim, uma empresa que foi selecionada a dedo, tá? Todas as empresas que são nossos patrocinadores, a gente não foi atrás de qualquer um, tá? Não era, tipo, querer fechar. Eu olhei a Dom Juan e eu enxerguei que ela é voltada para um público que a gente quer atingir, tá? Que é um público empresário, que a gente quer o empreendedorismo, negócios, investimento. Esse que é o intuito do Centro Podcast, tá? É atingir esse público, tá? Então, por isso que eu selecionei a dedo das empresas que iam estar junto com nós nesse projeto, tá? Eu queria agradecer a Dom Juan por todo o atendimento. Quando eu chego lá, eu me sinto, vamos dizer, bem atendido, tá? Bem recepcionado. O atendimento é excelente, personalizado. Não tenho o que falar, assim, é perfeito, realmente. E as roupas, vamos dizer assim, elas também, vamos dizer assim, caem bem, tá? É uma coisa assim que eu me gosto cada vez que eu vou lá, visto uma roupa, tiro uma foto. É um diferencial, tá? E é uma coisa única, tá? São peças únicas, realmente, tá? E eu me sinto bem vestindo o Dom Juan, tá? Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer vocês também por estarem nos escutando, né? E assistindo também. Segue nós nas redes sociais. A gente vai estar tanto no YouTube, Spotify. A gente vai estar no Instagram também. Não sei por onde vocês estão nos vendo nesse momento. Mas, enfim, em todas as plataformas de streaming, né? Então, agradecimento ao Bruno, tá? Por tirar o tempinho aí e falar esse papo de moda, né? E, Bruno, quer dar alguma fala aí? Não, acho que tudo que tu falou se encaixa perfeitamente. Eu acho que é um assunto necessário, né? Que, aos poucos, todo mundo vai entendendo e vai vendo o que realmente é importante, né? Que é essencial no nosso dia a dia, que é a nossa comunicação não verbal, que é a nossa imagem, né? Que nem eu falei, precisa sempre estar alinhado, né? Quem você é, o seu estilo e a sua imagem não verbal. Acho que isso é essencial. Serve pra todo mundo, qualquer profissional de qualquer área. A comunicação não verbal é essencial. E eu queria te agradecer, obrigado, obrigado, pessoal, todo mundo aqui. E fica o convite, né? Pra todo mundo que tá nos assistindo. Isso aí. Ir lá conhecer a loja, tomar um café com a gente, conhecer a gente, conhecer a equipe, conversar. A gente vai estar lá esperando vocês. Muito obrigado. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.